Tivemos dificuldade para terminar esse jogo de novo, né, Mau? Nossa Senhora, hoje o Santos conseguiu não jogar praticamente. Assistiu o Corinthians jogando, né? Se defendeu daquelas ainda. Hoje foi horroroso, realmente, como você disse. Já disse Nelson no chat. Saravá! Porque, minha Nossa Senhora, hoje foi complicado. Saravá, Nelson, Candelária, Ossimar, boa tarde. O Santos foi para Itaquera hoje. Não foi! Dois jogos jogando mal. Foi em casa, né? Ele entrou com o Lucas Braga e Ângelo no primeiro tempo. Pois é. Ele entrou no segundo tempo. Mas também não adiantou nada, né? Quem mais aqui? O Marcelo Cornetando, o Luiz Felipe. Essa é a live do Peixe, do Allsport. Sempre depois dos Jogos do Santos. Estamos aqui. Você tem o chat, o Superchat, para participar. Nós estamos no YouTube, no Facebook e também nas plataformas de podcast. A torcida avisa e pede a saída dele. O Santos sempre faz falta. Hoje, mesmo era para se esperar um futebol melhor. O Santos praticamente não foi. Que time apático. Parece que já... Que o time entrou, assim, sabendo. Não, esse contra o Corinthians, nós não vamos ganhar. Não adianta fazer nada. Vamos nos poupar para o jogo contra o Fortaleza, não é? Que coisa horrível. Completamente dominado pelo Corinthians. Você acha que pesou a torcida? O que aconteceu? É meio que inexplicável essa situação do Santos. Porque perder um clássico do Corinthians com a torcida. O Corinthians é um time forte, jogando em casa. Quer dizer, a torcida tem feito muita diferença para o Corinthians em casa. Mas a falta total de resistência oferecida com o Santos deixa muito preocupar o torcedor na LB. Ai, sim, Mauro. Foi o que você falou. Foi bem incompreensível, na verdade, ver o Santos tão apático, tão inoperante hoje na Arena Corinthians. Lógico que é um adversário muito difícil, com jogadores muito experientes, como o Renato Augusto, que deu trabalho pra caramba, Roger Guedes. Mas acho que se esperava um Santos mais competitivo, na verdade. Se esperava um Santos que jogasse na raça, quando não dá muito bem para jogar na manha, né? Mas na raça, pelo menos. E hoje a gente não viu isso. Uau!